O Tribunal Regional do Trabalho entregou ontem medalhas do mérito judiciário. É uma forma de homenagear personalidades e instituições que contribuem com o país. Do lado de fora, a imagem da imponência da arquitetura centenária. Dentro, figuras importantes da região norte e do Brasil. Eram os homenageados e convidados da noite. Esses homens de branco, sincronizados um ao lado do outro, levavam em mãos o símbolo da solenidade. Que tão logo chegou aos novos donos. O objetivo da homenagem foi premiar 36 personalidades pelos serviços judiciários prestados não só ao estado do Amazonas, como também ao restante do país. Eles eram juízes, desembargadores, advogados, além de pessoas influentes na sociedade. O advogado hoje é importante na realização da própria democracia. Não existe regime democrático sem advogado. Expressa nesse momento, materializa-se, tudo que nós, condecorados, dedicamos à magistratura, ao magistério, à academia. A cerimônia organizada pelo TRT da 11ª região fez questão também de lembrar daqueles que muito fizeram, mas já faleceram. Celso Antony veio receber a homenagem pelo falecido pai, o ex-senador Raimundo Parente. A emoção é muito grande e é uma honra estar aqui recebendo esta medalha pelos relevantes serviços. O presidente do Tribunal do Trabalho falou sobre a importância da solenidade. Agradecer pessoas, instituições que se irmanam com a justiça do trabalho, que se irmanam com o direito do trabalho. Em noite de cerimônia no Teatro Amazonas, o Coral do Estado fechou a homenagem em grande estilo. Um caminhão bateu em um carro na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da Zona Oeste da capital. O acidente foi na tarde desse sábado e por pouco não houve vítimas. O acidente aconteceu por volta de três horas da tarde na Avenida Brasil, Zona Oeste da capital. O motorista desta carreta, que vinha sem carga, conta que tudo foi rápido. Vinha trafegando aqui na Avenida Brasil, semáforo aberto e o condutor desse veículo estava na minha direita. De uma hora para a outra ele cruzou mesmo, fechou mesmo a minha frente. Aí o freando só encostou, bateu nele de leve nele e rodou ainda. Dentro do carro estavam cinco pessoas, entre elas uma grávida que passou mal, mas não sofreu ferimentos. Todos os ocupantes do veículo foram levados por três ambulâncias do SAMU. Agora uma novidade. As clínicas de oftalmologia de Manaus começam a usar uma tecnologia avançada na cirurgia da catarata. Uma nova técnica, um novo olhar diante da oftalmologia para combater um verdadeiro problema aos olhos. A catarata é uma doença que atinge o cristalino, a lente natural do globo ocular. Com isso, a visão fica embaçada. Com o embaçamento causado pela doença, a visão fica dessa forma. Mas, para a nitidez voltar, este equipamento revolucionário foi desenvolvido. E a boa notícia é que ele já chegou a Manaus. É o Sensex, um equipamento a laser. É precisão de computador. Então, o resultado final da cirurgia, o resultado final visual que a gente programa para o paciente, é absurdamente, vamos dizer assim, valorizado. O aparelho que chegou ao Brasil no ano passado, veio para acabar com o drama de quem sofre de catarata. Você vai ver em instantes. Polícia Federal destrói mais de duas toneladas de drogas apreendidas este ano. É daqui a pouco.